Quase 4 milhões de estudantes se inscreveram nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. A primeira etapa será dia 5 de novembro e a segunda dia 12, ou seja, no outro fim de semana. Nos cursos preparatórios tem gente se desdobrando para obter a pontuação máxima no Enem. Muita concentração. Aproximadamente 10 dias do Enem, o foco dos estudantes é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 5 e 12 de novembro. Na reta final, a rotina de estudos é intensificada. 350 alunos se inscreveram aqui nesse cursinho preparatório. A Brenda é uma delas. A estudante de 21 anos pretende a vaga em um curso de medicina e se desdobra em um cronograma intenso de estudos. A futura médica equilibra a saúde mental e emocional para não cair o rendimento. A minha rotina tem sido bem intensa, bem puxada. Eu chego no cursinho 7 horas da manhã e vou embora pelas 5, 5 e meia da tarde. Tenho tentado conciliar muitos exercícios com a teoria que eu acho que a teoria me ajuda bastante, mas a prática mesmo dos exercícios eu me sinto muito mais preparada e eu acho que isso me prepara muito mais. E aí a partir dos meus erros que eu vou tendo durante os exercícios, eu vou tentando consertar, corrigir os meus erros. E essa tem sido minha rotina, conciliando a teoria com muitos exercícios. E eu acho que isso é a base para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Durante as aulas, cabe ao professor a criatividade para que o conteúdo seja melhor absorvido, além de prender a atenção da turma e ganhar a concorrência com o celular. Nós fazemos aulas muito interativas, dinâmicas, buscando chamar a atenção deles o tempo inteiro para desligar um pouco de rede social, ficar mais atento ao conteúdo. A gente brinca, é uma aula mais divertida, para que eles possam se desligar um pouco disso. E nessa preparação, que é como um atleta se preparando, agora o rendimento não pode cair, tem que deixar um pouquinho de lado mesmo o celular e focar nos conteúdos, na resolução de exercícios, resolver as provas anteriores, questões anteriores, para conhecer o perfil da prova. Então a gente puxa eles o tempo todo para a gente ser o foco, para a ciência ser o foco e eles conseguirem atingir os resultados deles. Os alunos podem ingressar nas universidades somente após a conclusão do ensino médio. Muitos estudantes da primeira série do ensino médio dessa escola já querem vivenciar essa experiência e se inscreveram no Enem, como a Ana Clara, que tem 17 anos e não quer perder a oportunidade de testar os conhecimentos e planejar o futuro que tanto quer. Eu me imagino cursando o que eu quero e tendo uma rotina mais, sabe, de estudante mesmo, ter uma rotina mais focada. Que agora, estudando para o Enem, a gente já começa essa rotina mais fixa de estudo, que vai ser a nossa vida quando a gente entrar na faculdade. Aproximadamente 3,9 milhões de pessoas devem prestar o Enem neste ano. Só em Minas Gerais são mais de 358 mil estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais, públicas e também no exterior. O Enem é uma porta de entrada importante hoje para as federais. Então, ah, você quer a federal, você quer esse curso? Então vão focar, eu acho que é isso. Tudo que você se dedica e você corre atrás, você tem o resultado disso. O professor ainda reforça que o esforço e a dedicação valem muito a pena, ainda mais quando o resultado chega. Nessa reta que a gente fala que é a reta final, né, preparação para o Enem, eu falo que agora é o momento de a gente retomar aquilo. Primeiro, o que é básico na matemática? O que é cobrado mais o Enem? Então a gente procura dar uma, fazer um checklist daqueles conteúdos, daqueles assuntos de matemática que mais se cobraram ao longo dos anos, para a gente rever, porque a gente fala o que mais os meninos erram, e o que mais pega é essa matemática básica. Então a gente rever, trazer isso para a sala, trazer essa discussão. E uma coisa fundamental e importante, né, saber entender e resolver a prova com aquele olhar diferenciado. O Enem é um tipo de prova que você tem que entender a estrutura dela e quais são as estratégias que você tem que fazer para poder resolver de forma mais rápida, mais ágil e provar o seu conhecimento.